A principal norma é a 13.896, que é aterro de resíduo não perigoso, né, seriam os resíduos de classe 2, né, inerte e não inerte, que são o quê? Critérios para projeto, implantação e operação. Essa NBR, ela vai falar tudo sobre os critérios que você pode, quais os critérios que tem que seguir para poder implantar, declividade, afastamento de área urbana, afastamento de aeroporto, afastamento de corpo hídrico, tipo do solo, enfim, tem um monte de requisitos para critérios, né, para seguir. Aí você vai ter a NBR 8418, que vai falar sobre aterros de resíduos industriais perigosos, né, resíduos de indústrias, fábricas. A NBR 8419, que é a apresentação de projetos para aterros sanitários, ou seja, como você tem que apresentar em planta, né, o desenho, a partir de desenho técnico, e a NBR 8849, que é o que fala sobre aterros controlados, né, que seria aquele aterro intermediário, né. Então, o que que define a NBR sobre o aterro, né? Ele não pode causar dano à saúde pública, ele minimiza o impacto ambiental, quer dizer o quê? Vai ter impacto ambiental, independentemente de ter um aterro ou não, a diferença é que você vai diminuir, porque o resíduo, pessoal, qual o maior problema dele? É o chorume. O que que é o chorume? É a decomposição da matéria orgânica, do lixo, né, então é aquele caldo preto, aquele fluido preto, e isso é, ele é terrivelmente prejudicial ao meio ambiente, tá, então muitas vezes esse chorume, ele é queimado, né, ele é queimado, tá certo, por incineração, porque gera o gás, tá, o gás metano, então, é, eu vou ser minimista, mas mesmo assim, uma parte acaba infiltrando no solo ou no lençol freático, não tem jeito, tá. Então, o aterro, ele é uma obra de engenharia, ele precisa ter um engenheiro civil para, para poder ser responsável técnico da obra, inclusive você recolhe a RT, né, que é a Anotação de Responsabilidade Técnica. Uma coisa importante, né, o aterro tem uma vida útil, geralmente 20, 30 anos, e a ideia é o seguinte, é você ter a menor área possível com o maior, com a maior acomodação possível de volume, então, geralmente o ideal é você ter aterros, é, não muito grandes, mas profundos, né, ele tem aí 10, 15 metros de profundidade, para você poder, é, conseguir acomodar, né, dispor muito, muito resíduo sólido, tá, e uma coisa muito importante também é a compactação, né, que a gente vai ver que o aterro sanitário, ele, na verdade, nada mais é do que uma vala gigante no solo, e aí você vai compactando o solo, né, o resíduo, através de, é, que a gente chama de trincheiras, né, valas menores, e aí você vai compactando com, com, com trator, com reta escaladeira, né, você vai compactando esse resíduo de forma que, o que que é compactar? É você diminuir o volume, né, diminuir o espaço de vazios, né, que seria o ar dentro do, do, do resíduo. Então, você diminui esse, 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 esse vazios, e aí você também acaba diminuindo o volume dele, tá. Então, quanto menos, quanto mais denso, o que que é, o que que é densidade, né, massa por volume, quanto mais denso é o resíduo, é o lixo, melhor, porque mais você vai acomodar, dispor resíduos no, no aterro, tá. Então, aqui a gente tem um esquema aqui do aterro sanitário, ele trabalha por etapas, né, Então, você pode ver que o aterro, ele vai ter aqui uma manta de polietileno, né, também chamada de gel membrana, é uma manta sintética, que ela tem a função de vedar o solo contra a contaminação do resíduo, né, ou seja, impedir que o chorume se infiltre no solo, tá certo? Você vai ter também um sistema de drenagem, que são canaletas ou tubos, que vão drenar esse, esse chorume, tá certo? E vão levar esse chorume à rede de esgoto. Esse chorume, ele vai ser tratado na ete, ok? Outra coisa importante, além da, em cima da, quando você escava o aterro, o que que você vai fazer? Além de você colocar, antes de você colocar a membrana, né, a gel membrana, você vai revestir ou, né, untar a forma, né, que nem fazer uma torta, né, você vai untar aqui, né, revestir o, o, a vala, né, a escavação, com uma camada de argila de 20 a 30 centímetros, né, por quê? Porque a argila, ela é um material, ela é muito impermeável, né, é o tipo do solo mais impermeável que tem, ou seja, a água tem dificuldade para passar pela argila, né, diferente da areia ou do silt, né, que tem mais facilidade para a água passar. Então, você vai forrar aqui, vai untar aqui a escavação com uma camada de argila e vai compactar essa argila. E aí, depois, você coloca e vem e põe a manta, tá certo? Aí, o que vai acontecer? Você vai dispor os resíduos em trincheiras, que a gente fala, né, valas menores. E essas valas, elas vão se acomodando. Então, o aterro, ele é modulado, né, ou seja, tá vendo aqui, ó, ele foi de intersetores, ó. Setor em preparação é quando você está escavando, setor em execução é quando está chegando, né, a parte operacional, está chegando o resíduo, você está compactando, armazenando e enterrando. E depois que ele chega, né, no topo, né, ele enche, você vai lá e cobre ele com vegetação. Ele se transforma num parque, numa área pública, enfim. Ele não é mais aterro e ele se transforma ali numa área, numa área, numa vegetação, como está aqui, é uma vegetação de pequeno porte, tá? Então, o aterro, ele é modulado, tá certo? Basicamente é isso. E outra coisa importante também, o aterro, ele gera gás, que é o gás metano, né. E esse gás, o que acontece? Ele é, ele é inflamável, corre o risco de pegar fogo, né, ou seja, o resíduo acaba gerando o resíduo perigoso, né, periculoso, inflamável, que é o metano. Então, muitas vezes esse metano, ele é drenado por uma tubulação, como se fosse tubulação de gás com gás. Não sei se alguém mora em apartamento. Hoje em dia, em apartamentos, você tem a rede da com gás, né, que é o gás natural. Então, é o gás canalizado. Mesma coisa no aterro. Esse gás, o metano, ele é canalizado e ele vai ser jogado aqui numa fornalha que vai queimar esse gás. Inclusive, o aterro, ele pode ser usado para gerar energia, né, energia a combustão. Então, você pode usar ele mesmo, por exemplo, a queima desse gás para, por exemplo, fornecer energia elétrica dentro do aterro, tá? Então, ele acaba meio que sendo sustentável, vamos dizer assim, é curioso, é irônico, né? Ele gera lixo, mas ao mesmo tempo ele produz energia, tá? Então, aqui, a gente tem aqui uma foto do aterro, né? Tá vendo aqui o aterro? No aterro é muito comum talude, tá, pessoal? O que é um talude? Talude é quando você faz uma escavação e você tem uma inclinação, uma rampa, tá? Por quê? Quando você... Se você corta o solo, faz uma vala 90 graus, o que vai acontecer? Esse solo, se ele não é um solo coeso, ele vai desmoronar. Então, é muito importante quando você escava, você escava em rampa. Por quê? Porque aí você evita desmoronamento, tá certo? Então, sempre quando você faz uma obra de engenharia, você escava nunca 90 graus. Você sempre escava em forma de rampa, tá? Por quê? Porque aí você minimiza a possibilidade do solo desmoronar, tá certo? Isso também é muito importante na questão de segurança de trabalho, né? Porque às vezes você está escavando uma vala e aí, do nada, a vala desmorona. Então, quando você escava valas grandes, como o aterro, tem que ter o que a gente chama do talude, né? O que é o talude? É uma escavação em rampa, tá certo? Então, aqui, ó, a gente tem uma foto. Tá vendo aqui, ó, em vermelho, são as drenagens, que vai drenar o chorume. Para a tubulação de esgoto e levar para a ete, tá vendo? E não sei se dá para ver aqui, ó, essa simbologia aqui, ó, que parece um pianinho. Deixa eu tentar aumentar aqui. É que está ruim aqui, ó. Mas está vendo que você tem a simbologia aqui, ó? São várias camadas, tá vendo aqui, ó? Está vendo aqui que você tem a simbologia, ó, de talude, ó? Está vendo? Isso quer dizer o quê? É como se fosse... Quer ver? Deixa eu jogar aqui na internet para vocês verem. Só para vocês entenderem. Deixa eu achar uma... Implanta aqui para vocês entenderem. Para quem não sabe, talude é isso, tá? Ó, é uma rampa, né? Quando você passa na rodovia, né? Então, é isso aqui, ó, tá? Você corta ele em... Você corta o solo em rampa, né? Está vendo aqui, ó? Para evitar o solo desmoronar, tá certo? Isso é chamado geotecnia. Está aqui, ó. Ó, essa... Essa aqui é uma representação bem legal, ó. Está vendo, ó? Aqui é uma vista de um talude, está vendo? Então, o talude... O que que você acontece? Quando você tem o platô no talude, né? Que seria o degrau, é chamado de berma. Está vendo aqui, ó? Berma. E quando você vem e implanta o talude, ó, por exemplo, ó. Ó, como é que você representa... Você interpreta o talude, né? A simbologia dele. Implanta, né? Dessa forma aqui, ó. Você vai ter o talude, então quer dizer que aqui, ó, o pianinho, a tecla menorzinha, ela representa a parte alta do talude, né? Que a gente chama da crista, tá certo? Então, o pianinho aqui, que é metade da linha, a tecla aqui, parece um pianinho, a representação do talude. Tá? Então, a teclinha menor, ela representa a crista, tá certo? E a parte de baixo aqui, que não tem a teclinha, a gente fala o pé. Então, você vendo em perspectiva, ficaria assim. Está vendo? Então, a parte mais alta tem a teclinha, né? E a parte de baixo é o pé. Ou seja, é quando tem a berma, tá certo? Então, aqui, ó, representação de talude. Aqui a área mais alta e aqui a área mais baixa. Então, por exemplo, quando você representa em planta, né? No AutoCAD, né? Como é que funciona? Aqui, ó. Está vendo? Então, o aterro sanitário é a mesma forma. Quando você corta o aterro, essa imagem aqui, ó. Está vendo? Aqui a qualidade está ruim. Mas você pode ver que aqui, ó, são vários taludes, né? E essa faixinha aqui, ó, seria a berma, seria um degrauzinho, né? Então, são várias rampinhas. Então, a gente está vendo aqui, ó, que aqui está subindo. Está vendo? Você tem, ó, teclinha menor aqui, uma rampa. Teclinha menor, rampa. Então, está vendo? Eu tenho aqui, ó, quantos taludes? Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu tenho seis taludes aqui, ó, tá? De forma que representa a escavação do aterro. Está certo? Então, por que falar aterro, né? Aterro é justamente por isso. Você vai jogando o lixo lá, compactando e aterrando com o solo, né? De forma que vai chegar uma hora que vai ficar tudo aterrado. Está certo? Então, por isso que o aterro, né? Ele é uma área muito grande e ele é trabalhado por camadas, tá? Por setores. Ele é modulado, tá? Certo? Beleza. Então, assim, a gente tem uma metodologia muito importante. Que é o seguinte. Qual são os critérios para você selecionar uma área para construir um aterro? Eu simplesmente chego lá de forma arbitrária. Meu aterro vai ser aqui, ó. Por exemplo, aqui no centro de São Paulo. Por exemplo, vai ser aqui do lado de um condomínio fechado de alto padrão. Vai ser do lado aqui do Rio Tietê. Não. Tem critérios, tá? Então, eu coloquei aqui os principais, né? Qual que são os critérios que nós temos que verificar? A logística, né? O aterro não pode ser muito longe do centro urbano. No máximo 15 quilômetros. Senão fica caro, né? O transporte do lixo. Custo. Quanto que a verba que o governo tem disponível para construir o aterro? O uso atual e conflito social é o seguinte. Se eu implantar esse aterro, quanto que vai desvalorizar os imóveis na adjacência? Vai desvalorizar. Por mais que esteja distante, uma parte vai desvalorizar. Estava conversando isso até com o Peterson, né? Antes de começar a aula sobre isso, né? Qualquer bem de utilidade pública, como por exemplo. Tem utilidades públicas que melhoram, né? Valorizam o imóvel. Por exemplo, se você tem uma estação de metrô perto da sua casa. O metrô vai chegar perto do seu bairro. Tende a valorizar, tá certo? Só que, às vezes, pontualmente, os imóveis desvalorizam. Por exemplo, se você tem uma imóvel que é na frente do metrô, na frente, para um ponto comercial é excelente. Porque vai valorizar, é um fácil acesso. Agora, por exemplo, para quem é num imóvel residencial, é ruim. Porque você não tem privacidade. Toda hora tem gente passando. Então, meio que acaba desvalorizando. Mas quem mora, por exemplo, duas, três quadras atrás, já valoriza, né? Agora, por exemplo, se você instalar, por exemplo, um presídio. Ou, por exemplo, uma delegacia. Ou, por exemplo, uma área de acolhimento para morador de rua. Isso tende a desvalorizar o imóvel, o entorno. E com aterro não é diferente, tá? Quando você instala um aterro, invariavelmente, você vai ter desvalorização dos imóveis ali na região. Mesmo que ele fique 10, 15 quilômetros afastado, tá? Porque o cara vai querer comprar um imóvel e ele fala, ah, eu vou comprar um imóvel aqui. Mas ele fala, pô, mas o que é essa mancha grande, né? Quando ele vai escolher lá o lote. Ah, isso aqui é um aterro. Então, ele fala, ih, não quero. É perto do aterro. Tô fora. Então, isso tende a afastar. Outra coisa importante. Topografia. É ideal a gente usar, aterrar, conseguir aterro em áreas planas, né? Por quê? Porque o aterro nada mais é do que corte. Você vai cortar. Então, você já tem uma movimentação de terra muito grande. Então, se você faz o aterro numa área que é muito inclinada, você tem que fazer uma berba muito grande, né? Ou seja, uma área de escavação muito grande. Tá vendo aqui? Então, isso encarece muito a obra. Acaba inviabilizando. Porque você vai precisar de muito caminhão, muito maquinário para poder transportar esse solo. E aí, acaba inviabilizando, tá? Outra coisa importante, né? É a questão física, né? O solo em si. A pedologia, ou seja, o tipo do solo. A geologia, ou seja, as camadas que estão... Os tipos de rochas que estão abaixo do solo, tá certo? E a hidrogeologia, ou seja, qual que é a profundidade do lençol freático. Se o nível da água for muito raso, a gente tem um problema, né? Porque vai contaminar com mais facilidade, tá certo? Outro problema, regulação de recursos hídricos. O aterro não pode ser construído perto, por exemplo, de um córrego ou de uma nascente. Tem que ter pelo menos 300 metros de distância, tá? E outra coisa importantíssima é que a lei de uso e ocupação do solo. O que é a lei de ocupação do solo? É o zoneamento da cidade, do município. O município tem que falar quais são as áreas propícias, né? Ideais para você instalar o aterro. Não pode ser simplesmente em qualquer lugar, tá? Então, aqui, como eu falei, você tem esses critérios, tá? Então, você tem que... Existe o cenário ideal, né? O cenário ideal é quando atende perfeitamente todos esses critérios. Só que isso, na realidade, é impossível de acontecer, porque sempre tem alguma variável que não vai atender. Então, a gente tem que fazer aí um balanceamento de variáveis que não atendem com outras que atendem, para você ter o meio termo, tá? Então, ele fala o seguinte, ó. Que o aterro tem que ser uma vida útil de, no mínimo, 10 anos. Só que 10 anos é muito pouco, né? Então, tem que ser pelo menos aí 20 anos. O ideal é 30, tá? Mas, geralmente, é projetado para 20 anos. Tá certo? Então, uma coisa muito importante. Aterro sanitário, ele nunca pode ser construído em área de preservação ambiental. O que é a área de preservação ambiental? É reserva ecológica, reserva legal, APP, área de proteção permanente, área de preservação permanente, UC, unidade de conservação. Tudo que é relacionado à área de proteção ambiental, não pode construir aterro sanitário, tá? Outra coisa. É preferível que você construa o aterro num terreno que seja da prefeitura, tá? E não de particular. Porque aí você tem que comprar esse aterro, esse terreno, e muitas vezes o cara não quer vender, né? Porque ele fala, ah, não, vou querer vender meu lote. Aí o que acontece? Tem que desapropriar. O que é desapropriação? É quando o governo, ele precisa fazer uma obra ali, e essa obra é uma obra de utilidade pública. Então, é uma venda forçada, vamos dizer assim. O dono do imóvel é obrigado a vender o lote dele para a prefeitura, para o governo, por meio de lei. É instituído um decreto, uma lei municipal que obriga o cara a vender o terreno dele por algum motivo de interesse público. Vai passar o metrô ali, vai passar um aterro sanitário, vai fazer um hospital, tem que fazer uma... alargar a rua, duplicar a avenida, são vários motivos, tá? Inclusive também para aterro sanitário. Outra coisa importante, a documentação, né? A documentação imobiliária tem que estar ok, não pode ter dívida, não pode ter ocupação irregular, o terreno tem que estar com a documentação em dia. Isso para qualquer coisa, né? Então, ele fala o seguinte, vamos lá para os critérios, né? Por exemplo, quando você vai construir, como eu falei, o uso do solo, ele tem que estar fora de área urbana, tá certo? Área industrial. Ele tem que ter pelo menos 300 metros de distância de cursos d'água, ou seja, rio, córrego, lagoa, cachoeira, tudo que for recurso hídrico, tem que ter uma distância mínima de 300 metros, tá? Proximidade de núcleo populacional. A NBR do aterro fala que o aterro sanitário tem que estar distante, pelo menos 500 metros do núcleo populacional. Na minha opinião, isso é um valor muito baixo, né? Porque 500 metros é o tamanho de uma avenida, né? Por exemplo, a Avenida Paulista tem 3 quilômetros de comprimento. Então, eu acho que isso aqui, na minha opinião, tem que ser pelo menos 5 quilômetros. Tem que ser bem afastado, tá? Do bairro. Outra coisa muito importante. O aterro não pode ficar perto de área de aeroporto, tá certo? Não pode. Então, tem a resolução CONAMA, que vai falar a distância, tá certo? Outra coisa muito importante. Alto. A profundidade do lençol freático, o nível da água subterrânea. Isso é muito importante. Para você construir o aterro, tem que ter pelo menos o lençol freático tem que estar pelo menos 1 metro e meio. Então, se você tem uma água que mina com um solo que está, por exemplo, com o lençol freático a 1 metro, você não pode construir aterro lá, tá? E aí, fala o seguinte, ó. No mínimo, 1 e meio. Se for no mínimo, 1 e meio, você vai ter que impermeabilizar o seu aterro com PAD, que é aquela manta, né? PAD quer dizer polietileno de alta densidade, que é o tubo que a Sabesp usa para água e esgoto, tá? Agora, se você já tem uma profundidade melhor, acima de 2 metros e meio, você pode forrar o seu aterro somente com argila compactada, tá? Mas, geralmente, eles colocam os dois. Mesmo a profundidade sendo maior que 2,5, coloca-se também a geomembrana. Outra coisa importante é a permeabilidade do solo. Quer dizer o quê? Qual é a facilidade que a água tem para se infiltrar no solo? Essa característica é chamada de permeabilidade, tá? E ela, a permeabilidade do solo, tem que ser maior ou igual a 10 a menos 6 centímetros por segundo, tá? Isso aqui é um valor que é característico de permeabilidade do solo, tá? 10 a menos 6 centímetros por segundo, tá? Aí ele fala o seguinte, ó, lembra que eu falei do aeroporto, né? Área de segurança aeroportuária, né? Dos aeroportos. Então, aqui, ó, qual que é a distância do... Se você tem um aeroporto, qualquer obra que você for fazer, tem que ter uma distância pelo menos de 20 quilômetros. Quando é aeroporto, voo de instrumento, voo de carga, né? Por exemplo, voo de container, de materiais. E para voo civil, passageiro normal, tem que ter uma distância pelo menos de 13 quilômetros. Então, você faz um raio na planta, né? E aí, naquele raio, naquele círculo, tudo que for 13 quilômetros, até 13 quilômetros, você não pode construir, tá? Outra coisa importante também, logística. Embora o aterro, ele tem que estar distante do núcleo urbano, ele tem que estar próximo de uma avenida com boas condições, né? Por quê? Porque se ele tiver, por exemplo, muito afastado da avenida, como eu falei, encarece o transporte. Ou se ele está próximo de uma avenida, mas a rua é de terra, esburacada, o asfalto é péssimo, o que vai acontecer? Vai começar a dar muito problema, vai dar muita manutenção nos caminhões. Ficar trocando suspensão toda hora, pneu, né? Então, isso acaba encarecendo o... a logística, o transporte, tá? Como eu falei, né? Distância, o ideal é 15 quilômetros, a distância ideal do centro urbano, 15 quilômetros, e de volta, daria 30, né? E de volta. Como eu falei, custos de... a verba, né? Que é cara. Então, esses são os principais... os principais critérios para você construir um aterro, tá? Na semana que vem, eu vou mostrar para vocês um trabalho que eu comecei a fazer com o mapa, que é justamente isso, é uma seleção de... todos esses critérios aqui, né? Você gera um mapa, né? Para cada critério desse, distância de córrego, distância de aeroporto, você vai gerar um mapa. E aí, você vai fazer uma média, e aí, vai te mostrar o mapa das áreas em verde. As áreas em verde seriam as áreas ideais, né? Que atendem a todos esses critérios. As áreas em laranja seriam as áreas... parciais. Ou seja, você pode construir o aterro ali, mas com alguma condição, com alguma restrição. E em vermelho é que não atende, né? Por exemplo, lá dentro da cidade, dentro do município. Ali em vermelho, não pode construir. Então, na semana que eu explico para vocês como que foi feito esse mapa que eu comecei a fazer, eu não terminei ainda. Essa ideia de um mapa que mostra as áreas potenciais de construção de aterro, tá? E outra coisa importante também, né? Como a gente estava comentando com o Pertes, é a questão da resistência da comunidade, né? Por mais que o aterro... Pode não parecer, pessoal, mas quando você constrói um aterro, ele é como se fosse uma empresa. Ele vai gerar emprego, né? Para a população, né? E acaba gerando também renda, né? Por quê? Porque você vai ter coleta seletiva, você acaba gerando... circulando a economia. Só que o problema é essa questão do social, né? Ninguém quer morar do lado... perto do lixo. Não importa se ele é controlado ou não. Ninguém quer, né? Tanto por uma questão que desvaloriza o imóvel, como uma questão também de conforto, né? De qualidade de vida cai. Então, ainda tem essa resistência, né? De querer instalar um aterro sanitário perto de casa. Então, muitas vezes, a associação de morador faz baixo assinado, né? Faz um monte de... Vai na prefeitura, entra no Ministério Público, né? Faz de tudo para fazer... Para não querer que instale aquela... Aquele aterro ali mesmo precisando. Às vezes, a comunidade não tem noção de como que aquele aterro ali melhoraria, né? A questão da infraestrutura. Mas, mesmo assim, eles ignoram essa parte. Na verdade, não ignoram. Eles não conhecem mesmo, né? Não tem conhecimento. Então, aqui, como eu falei, é uma das manchas, né? Então, assim, você vai ter as áreas totalmente atendíveis, parcialmente atendíveis e não atendíveis, que são as vermelhas, né? Ou seja, está muito perto do rio, está dentro da cidade, está muito perto do aeroporto, né? Ou está muito longe de uma rodovia, tá certo? Então, você vai ter essas... Essas... Três situações. Totalmente atendível, parcialmente atendível ou não atendível, né? Ou áreas aptas, áreas parcialmente aptas ou áreas não aptas, tá? Ou áreas potenciais, áreas parcialmente potenciais ou áreas não potenciais, tá? Então, a síntese, né? Qual que seria a melhor situação possível? Né? Fora de áreas de restrição ambiental, fora de área urbana, próximo de rodovia, longe de aeroporto, profundidade do lençol freático, mais do que dois metros e meio, terreno plano, declividade até 3%, tá certo? Solo argiloso, ou seja, pouco sujeito a erosão e escorregamento. Então, essa seria a melhor... a situação perfeita, vamos dizer assim, né? Tá certo? É o seguinte, quando você vai fazer um aterro, a NBR fala o seguinte, ó, você tem que apresentar uma série de documentos que vão compor o projeto do aterro, tá certo? Então, o projeto do aterro tem que ter um memorial descritivo, que nada mais é do que o relatório técnico, tá certo? Então, lá no relatório vai ter lá justificativa, dimensionamento do aterro, uso futuro dele, né? Quanto que por ano ele vai receber de resíduo, né? Por tonelada, tá certo? Memorial técnico, ou seja, é o dimensionamento, cronograma de execução, cronograma da obra, quanto tempo eu vou demorar para construir o aterro, como que vai ser o cronograma de operação no aterro, ou seja, o fluxo de entrada, né, o fluxo de saída, os desenhos, que são os projetos, né, a planta, os cortes, as sessões, os detalhes, né, então, a parte gráfica, né, os desenhos lá, vão ser feitos no AutoCAD, tá certo? Então, outra coisa importante, você, como toda obra de engenharia, você tem que ter um RT, o que é um RT? É um responsável técnico, né, geralmente um engenheiro civil, então, um engenheiro civil, ou pode ser um engenheiro ambiental também, ele vai ser responsável pelo projeto e pela obra do aterro sanitário, tá certo? Ele vai gerar uma ART no CREA, que é a Notação de Responsabilidade Técnica, tá certo? Então, aí o aterro, ele vai ter uma série de características, né, como eu falei, o zoneamento ambiental, que é o zoneamento da cidade, o acesso, tem que ser de fácil acesso, a topografia plana, né, o distante dos recursos hídricos, tá certo? Uma série de requisitos. Aí você vai ter aqui os maquinários, que vão transportar esse aterro, né, os que vão trabalhar lá dentro do aterro, então você vai ter aqui o caminhão basculante, que é para descarregar o resíduo, você vai ter o trator, que é para, que é também para carregar, você vai ter aqui a moto niveladora, para poder fazer a compactação, né, então são vários equipamentos que trabalham diariamente ali no aterro, para fazer ele funcionar. Tá certo? Outra coisa importante também, você tem que fazer uma rede de drenagem no seu aterro, para que? Você vai ter duas drenagens, a drenagem do chorume, né, que vai para a ete, e a drenagem do gás, né, que é o que? O gás metânico para você queimar ele, tá certo? Então ele fala aqui, quais são, o que tem que ter no componente do projeto? Você tem que ter o sistema de impermeabilização da fundação, ou seja, né, como você vai detalhar lá, como você vai aplicar a argila compactada, como você vai instalar aquela geomembrana, né, de polietileno, sistema de drenagem de fundação, drenagem das águas pluviais, e drenagem dos líquidos percolados, que é o chorume, drenagem do gás, né, que é o gás metano, né, sistema de tratamento do gás, ou seja, a forma que você vai queimar, incineração, monitoramento, esse sistema de monitoramento, geralmente é monitoramento da qualidade da água, né, então, quando você instala um aterro, geralmente você faz furos próximos do aterro, ou dentro do aterro, que vão ser os postos de monitoramento, então, você vai mensalmente coletar a água subterrânea, e fazer os ensaios em laboratório, né, lembra dos componentes químicos da água, né, pH, oxigênio, DBO, então você vai fazer todos esses ensaios, né, dos componentes da água, para saber como que está se comportando, não está tendo vazamento de chorubo, não está tendo, tem só a frete que abaixou, abaixou, né, então, pelos componentes você tem uma noção, se está tendo contaminação do solo ou não, tá, e aí a gente vai ter a parte, é, do, da, da digestão, né, ou seja, a decomposição do, do, do resíduo, então pode ser a decomposição aeróbia, quando os micro-organismos precisam de oxigênio, e a anaeróbia, quando não precisam, né, então isso é parecido com a ET, quando a digestão é, não precisa de oxigênio, ela tem um menor custo, tá certo, é mais barato, e quando você tem a digestão aeróbia, ou seja, o micro-organismo precisa da, da, do oxigênio, você precisa, ele é mais claro, mais caro, por quê? Porque você tem que injetar o ar, né, que a gente chama do ar insuflado, tá certo? Então, aqui a gente tem uma foto, do pessoal colocando lá a membrana, de PAD no, no aterro, ó, os taludos, né, então tem taludos que tem até 20 metros de profundidade, tá certo? Aqui você tem aqui, ó, o maquinário, o trator compactando, o aterro sanitário, né, revolvido com o solo, certo? E aí você vai ter o quê? Você vai ter a forma que você vai dimensionar o aterro, tá certo? Então, o que a gente chama das trincheiras, né, as trincheiras são as áreas menores, são as valas menores que vão acomodar o resíduo. Então, você tem as trincheiras, aqui, ó, método da trincheira, a vala, que é quando você tem o resíduo sólido, um lençol freático profundo, né, ou seja, você só vai fazer, vai fazer, é, valas menores, método da rampa, que é o, que também é muito usado, que você faz uma vala muito maior, né, no sentido longitudinal do terreno, ou o mais comum, que é o método da área, ou seja, você vai escavar toda uma parte do aterro, né, o módulo dele, vai fazer uma rampa, tá certo? Como se fosse uma mina. E aí você vai o quê? Você vai, você vai compactando e você vai subindo aos poucos, né, até chegar na superfície, tá certo? E aí a gente tem algumas, algumas regras básicas, né, para a operação do aterro sanitário. Altura máxima da compactação, né, ou seja, da vala, né, o máximo que você pode compactar de resíduo, 50 centímetros, tá? Às vezes você pode passar com a esteira do trator de 3 a 5, né, que você não pode também compactar muito, tá? Se você compacta muito, você tem dificuldade para aterrar o solo depois. Altura da célula de lixo, célula é a vala, a vala menor do lixo, de 4 a 6 metros, tá certo? Então, se você pensar aí, se você tem um aterro de 20 metros, né, você pode ter aí mais ou menos um aterro com 4 células, né, que são as camadas, né, de compactação, tá certo? Espessura da cobertura de área, né, cobertura de solo, entre 20 e 30 centímetros para cada célula de lixo, tá certo? Inclinação do talude e da vala, um para um, tá certo? Um para um. O que quer dizer um para um? Cada um metro que eu ando na horizontal, quando eu vou cortar o terreno, um para um, né, um quer dizer vertical e o outro um horizontal. Então, um para um quer dizer o seguinte, para cada um metro que eu corto na horizontal, imagina um triângulo, imagina um triângulo retângulo, para cada um metro que eu corto na, um para um, quer dizer, para cada um metro que eu corto na vertical, eu vou cortar um metro na horizontal. Quer ver? Vou abrir o card aqui para vocês entenderem. Em hora de terraplanagem, o movimento de terra é muito comum, com esse conceito, né? Então, funciona assim, quando você vai fazer uma vala, você especifica a inclinação do talude, né? Então, é mais ou menos assim, ó. Imagina que eu vou criar uma vala, tá certo? E ela tem a seguinte inclinação do talude. um para três. Então, na vertical. Então, quer dizer assim, um para três. Ou seja, para cada um metro que eu subo, eu ando três. Tá? Então, é V para H, na vertical para horizontal. Tá certo? Então, quer dizer o seguinte, ó. Imagina que eu vou fazer uma vala, imagina que eu vou fazer uma vala, que ela tem, por exemplo, quatro metros de altura, beleza? Eu vou fazer uma vala com quatro metros de altura. Certo? Quanto que vai ser o comprimento dessa vala? Certo? Então, vendo de corte, é o seguinte, ó. Se eu tenho aqui quatro metros, né? Ou seja, vou desenhar aqui, ó. Quatro. Aqui é quatro, certo? Se é um para três, quer dizer o quê? Se eu subir quatro metros, se eu subir quatro metros, eu tenho que andar quanto na horizontal, né? Então, eu tenho que pegar, ó, a proporção é um para três. Então, para cada um metro que eu ando na vertical, eu ando três na horizontal. Então, se a vala tem quatro metros de altura, quatro vezes três, doze, né? Então, doze metros. Tá? Na verdade, eu desenhei dez vezes. Então, aqui, na verdade, é de 120. Tá vendo? Então, quer dizer o seguinte, ó, que a inclinação da vala vai ser assim, por exemplo. Quanto maior a proporção, mais plano tende a ser, menos inclinado tende a ser a rampa do talude. Quanto menor a proporção, mais íngreme, né? Se eu tenho, por exemplo, um para um, se eu tenho um para um, seria isso. Essa seria, por exemplo, uma vala com, 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 com proporção um para um. o vento tende a ser mais inclinado, tá? Então, cada... Com essa razão, já dá para calcular o volume, professor? Não, essa razão aqui, ela é, ela depende do tipo do solo. Quanto mais estável é o solo, menor pode ser essa proporção. Quando é um solo mais estável, por exemplo, o solo arenoso, ele tende a se... Isso eu estou falando a grosso modo, tá? O solo arenoso, ele tem mais facilidade de se decompor. Então, ele tem que ter uma proporção maior, né? Porque, se ele for muito inclinado, ele pode desmoronar. Se eu vou cortar rocha, por exemplo, calcário, né? Eu posso cortar praticamente 90 graus. Por quê? Porque a rocha, ela é bem coesa, né? Então, eu posso cortar ela 90 graus, que ela não vai cair. Depende do caso. Ou eu posso cortar a 80 graus, né? Tá certo? Então, o aterro sanitário, a célula de lixo, a bala que eu vou fazer, a trincheira, eu tenho que respeitar essa proporção, tá? Que é a chamada proporção do talude. Tá certo? Então, tá aqui, ó. Deixa eu ver se eu vejo alguma foto aqui. Aqui, ó. Ó, é mais ou menos isso, Tá vendo? Por exemplo, ó, eu tenho talude, ó. Ó. Eu andei 1,8 metros na vertical e vou andar 1 metro na horizontal. Olha como fica bem íngreme, tá vendo? Quando é 1 para 1, tá vendo? Já fica mais suave, tá vendo? Então, é isso, tá? Essa é a representação de talude, tá? É o H, é o V pelo H, tá? Proporção vertical, horizontal. É a rampa do talude, tá certo? Então, geralmente, para trincheira de aterro, 1 para 3, ou seja, para cada 1 metro, 1 metro na vertical, eu ando 3 na horizontal, tá? 1 para 3. Tá certo? Então, aqui, por exemplo, ó, nós temos aqui, ó, o sistema de drenagem, né? Pode ser meia cana, tá vendo? Meia cana, a drenagem de águas pluviais, água da chuva mesmo, tá? Tem que ter uma declividade de pelo menos 1 para 3, ou 1%, tá? Aqui, ó, aqui nós temos aqui, ó, as valas, que seriam o quê? O escoamento da água da chuva, tá? Que é o escoamento superficial, você vai colocar aqui, ó, canaletas de concreto, né? Que vão escoar a água da chuva no aterro, que é uma foto de um aterro já finalizado, né? Ele morto, que a gente fala, ele foi todo usado, né? Lixo até a tampa, aí cobriram com vegetação, e ficou assim, né? Quem vê, nem parece que é um aterro, né? Você só consegue, você só percebe aqui, ó, que aqui embaixo você vê o material, é, o escavado, né? Aqui você vê, mas se você tivesse, cortasse essa foto, não daria para perceber que é um aterro. Quando ele está nessa situação, professor, ele não exala mau cheiro? Então, ele exala mau cheiro, mas, mas assim, quando o aterro, ele já está finalizado, a atividade biológica de gestão é muito menor, então, ela só está 10%, 15% do que quando o aterro estava em operação, porque você não está recebendo mais carga, então, tende a estabilizar, entendeu? Então, depois de um tempo, ele para de, depois de uns 2, 3 anos de, que ele foi, que ele foi finalizado, para de ter um mau cheiro, mas demora ainda alguns anos, tá? Depende muito do tipo de resíduo que você levar lá para lá. Se era resíduo, por exemplo, inerte, plástico, madeira, o mau cheiro termina muito mais rápido, agora, se tem uma carga orgânica muito grande, aí demora mais. Então, o sistema de drenagem, chorume, coletar e conduzir o chorume, que atravessa a massa do aterro, tipo espinha de peixe, né? Por que espinha de peixe? Você tem, espinha de peixe é assim, você tem um canal principal, tá certo? Desenhando em planta, imagina que eu tenho o meu aterro aqui, tá certo? Aí eu vou ter o canal principal de chorume, beleza? Imagina que está aqui, tá certo? E aí eu vou ter as canaletas intermediárias, que vão lembrar um peixinho, tá? Então, é mais ou menos assim, ó. Está mais ou menos assim, escama de peixe. Aí você tem que colocar o sentido de escoamento, né? Todo projeto por gravidade, como, por exemplo, esgoto ou água pluvial, é obrigatório você colocar o sentido de escoamento do fluido, né? Então, seria algo mais ou menos assim, né? Lembra da nossa aula semestre passado de cartografia digital? Lembra a aula de curva de nível? Então, um aterro, para construir um aterro, é primordial você saber como que o relevo se comporta, né? Como que o terreno, a topografia, né? E você vê pelas curvas de nível, né? Lembra das curvas de nível? Sim, nos lembramos das curvas de nível. Então, aqui em laranja, seriam as curvas de nível, né? Vai ter um valor, 50, 30, né? Que mostra a altitude, a cota, tá? Então, para fazer um aterro, é muito importante você ter, você ter as curvas de nível. Então, olha como é importante, né? O chorume, é óbvio que a canaleia, eu falei o termo errado, né? Canaleta, mas, na verdade, quando eu falo canaleta, é uma tubulação aberta, né? Meia cana. Na verdade, o chorume, ele tem que ser fechado, né? Tem que ser um tubo mesmo. Se você ver, quando eu falo canaleta, canaleta é isso, né? Ou isso, né? Na verdade, o chorume tem que ser um tubo, tem que ser vedado, né? Por motivos óbvios, né? Por causa do mau cheiro, né? E você não pode ter contato com ele, né? Então, olha só, quando você projeta o aterro, você vai projetar a que a gente fala do volume, né? Quanto que chega de lixo por dia, né? Quantas toneladas? Ah, chega a duas toneladas, três toneladas, né? Então, além de você projetar a quantidade de resíduo que chega, você tem que dimensionar também quanto que de chorume esse lixo, esse lixo produz. Então, você tem que dimensionar, lembra da vazão de esgoto? A vazão de água? Você tem que dimensionar também a vazão de chorume. Quanto que é a vazão do chorume? Tá certo? Pra você também poder dimensionar o quê? Aqui ó, sistema de drenagem do chorume, tá vendo? Geralmente é enterrado, você tem o lixo aqui ó, pode ser meia cana, mas ele fica embaixo, tá vendo aqui ó? Então, você tem que saber a vazão do chorume pra saber qual que vai ser o tamanho da canaleta, né? Do tubo que vai escoar o chorume, tá bom? e geralmente essas canaletas elas são preenchidas com britas, né? Que nem brita de construção, brita 1 ou 2. Pra quê? Pra você diminuir o fluxo, pra você diminuir justamente também dar uma quebrada na velocidade e também atenuar o mau cheiro, tá? Vedar o mau cheiro, diminuir, né? E outra coisa também, ele fala o seguinte ó, que a distância entre os drenos, né? Ou seja, essa distância aqui ó, tem que ser no máximo 30 metros, tá? Não pode ser muito perto, mas também não pode ser muito longe. Então, a distância entre as canaletas de chorume no máximo 30 metros. Tá? Então, aqui ó, uma foto aqui ó, ó a vala aqui ó, tá vendo? Então, antes de você começar a jogar o aterro, essa parte que é escavada, pessoal, na verdade, ela tem que ter uma declividade, tá? Então, se a gente ver o aterro em corte, né? Na verdade, ele seria assim, vendo em corte. Né? Você tem aqui ó, um taludinho aqui, outra aqui, né? Outra aqui, né? Então, é mais ou menos assim. Certo? E aqui em cima é o terreno natural, né? Então, você vai jogar lixo até chegar nesse terreno natural aqui. Só que acontece, na verdade, a parte mais funda aqui, ela não pode ser plana. por quê? Ela tem que ser levemente, ela tem que ser levemente inclinada, justamente pra quê? Pra gente poder jogar o churum, entendeu? Então, ela aqui tem que ser aqui, ó, mais ou menos, né? Vou fazer aqui. Por quê? Porque aqui eu vou fazer a canaleta. Na medida que eu vou compactando aqui o lixo, né? as camadas, o que vai acontecer? Aí aqui eu venho vendo em corte, eu vejo que as canaletas na horizontal, né? Então, vou ter uma canaleta aqui, outra canaleta aqui, né? Então, o aterro, ele tem que ter uma leve declividade, geralmente 1%, 2%, pra quê? Pra poder escoar o churume, né? Se é reto, o que vai acontecer? O churume, ele vai estagnar, ele vai ficar parado ali, água parada, churume parado. O que vai acontecer? Ele não vai cair pro dreno, né? Aí começa, aí piora o mau cheiro, tá? Então, o aterro, ele sempre tem que ser como se fosse uma pia, né? Por quê? Pra poder escoar o churume, tá bom? Então, aqui é a foto da vala, olha só, tá vendo? Espinha de peixe, Aqui é a vala principal, né? E aqui você tem as valas intermediárias, tá certo? E aí outra coisa importante, né? Outra coisa importante, geralmente essas valas aqui, pessoal, elas têm geralmente de 60 até 2 metros de largura, tá bom? Depende muito do tamanho do aterro, tá certo? Aí outra coisa importante também é como você vai direcionar o gás, né? Que é o quê? Que é o gás metano, né? Outros gases que também poluem o... que são prejudiciais pro... que são... que são periculosos, né? Então, você tem que fazer a queima desse gás, esse gás ele é canalizado. Então, ele fala que o gás ele tem que ser... o diâmetro dele tem que ser de 20 centímetros ao metro e a distância entre os gás, entre os tubos, tem que ser de 50 a 60 metros, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, tá certo? Em planta, tá? Não, planta é em planta. Tá? Você tem aqui, ó, o lixo, tá vendo aqui, Tá vendo? vendo em planta, né? Aí você tem aqui o tubo do gás, né? E aí você tem o quê? Entre o... que separa o resíduo do tubo, você tem camadas de brita, né? Que são pedregulhinhos de até 4 centímetros, tá? Ó, então aqui vocês tem uma ideia de como que é, o... Na verdade, aqui tá aparecendo, tá em corte, né? Acho que tá... É, tá em corte, pessoal. Tô vendo de frente, tá? Ó, tá aqui, ó. Então, aqui, ó, olha como que é um sistema de drenagem, tá vendo? Ele exala, né, o gás, ele joga o gás pra fora, tá? Ó, então você vai ter aqui uma tela aqui de metal, tá certo? Aí você vai colocar aqui os pedregulhos, as britas, e dentro aqui no meio, que não dá pra ver, você vai ter o tubo de plástico de PVC que vai jogar esse gás pra fora. Aí você pode colocar uma fornalha aqui e queimar esse gás e gerar energia, né? Fazer tipo uma fornalha, certo? Aqui, ó. Parece uma chaminézinha. Processo mais usual, queima, e a queima pra gerar energia, tá certo? Sistema de cobertura, que são as lonas, né? Ela vai fazer o quê? Ela vai proteger a célula de lixo, pode ser plástico ou borracho, tá? Então, ela vai fazer o quê? Ela vai diminuir a proliferação de vetores de doenças, né, como rato, mosquito, barato, vai diminuir também o mau cheiro, tá certo? Vai impedir a catação, ou seja, pessoas, né, entrando ali pra roubar alguma coisa que seja de valor, tá certo? E aí, você faz o quê? O mais recomendado é você também colocar uma camada vegetal, né, pra ficar mais bonito também, tá certo? Outra coisa importante, o aterro, quando você constrói o aterro, ele tem licenças, né, então quando você faz qualquer obra, qualquer empreendimento, ele tem três licenças, né, é licença prévia, licença de instalação e licença de operação, né, quando você faz qualquer obra de engenharia, são essas três licenças, licença prévia, licença de instalação e licença de operação, então, licença prévia, toda a parte documental, de projeto, tal, a prefeitura ou o órgão ambiental, ele vai te dar um certificado dizendo, ó, beleza, sua documentação está em dia, pode começar a construir, né, aí, beleza, aí você vai passar para a segunda etapa que é a licença de, é, licença de instalação, que é o LI, que a gente fala, que é a parte de execução do aterro, da obra, né, aí depois que ela está concluída, você tem que obter, antes de começar a funcionar, você tem que obter a LO, que é a licença de operação, né, então, são essas três fases, LP, licença prévia, LI, licença de instalação, e LO, licença de operação, né, outra coisa, fechamento do AS, né, vai chegar uma hora que vai acontecer o quê, né, o aterro, ele vai ficar todo preenchido, né, de lixo, né, aí quando ele ficar tudo preenchido, você vai fazer um projeto de paisagismo, né, de reurbanização, para transformar, que geralmente se transforma em parque, né, geralmente se transforma em parque, ou às vezes, dependendo da, do, dependendo da situação, também já vi casos de construção de moradia popular, né, tipo, COAB, né, núcleos, núcleos habitacionais, tá, pode também acontecer, tá, mas geralmente se transforma em parque, ou às vezes, vende, ou às vezes, a prefeitura, o governo, vende, faz um leilão do terreno, vende, e aí a pessoa constrói uma indústria, né, porque já, o solo já vai estar contaminado, vai estar contaminado parcialmente, né, então acaba construindo uma indústria mesmo, tá, atividade industrial, tá certo? É, bem, a gente já está terminando aqui, pessoal, tá, outra coisa importante, né, são duas coisas, é, você vai ter que dimensionar o aterro, ou seja, o tamanho do aterro sanitário, tá certo? Baseado na vida útil dele, e outra coisa importante, você tem que dimensionar as trincheiras, né, que são as valas menores, né, que a gente chama de célula de lixo, tá vendo aqui, tem que ter a trincheira, então você tem que saber quanto que você vai receber, quanto que você vai receber por dia de lixo, né, de aterro, e também uma coisa importante que é o peso específico, ou seja, quanto que é o peso específico do lixo compactado, então o lixo compactado, ele vai ter a seguinte medida, de 450 a 600 quilos por metro cúbico, né, ou seja, um metro cúbico, quanto que pesa, né, imagina se você fizesse um cubo de um metro por um metro por um metro, né, de lixo, né, então imagina que você fizesse mais ou menos isso, imagina que você faz um um cubo aqui, ó, imagina que você faz um cubo de lixo, né, compacta ele perfeitinho, quanto que vai pesar esse cubo, né, de lixo, né, ele vai pesar de 450 a 600 quilos, né, para a gente ter ideia, pessoal, qual que é a massa específica da água, é um, né, então imagina que você tem aqui um metro cúbico de água aqui dentro do recipiente, né, vai pesar mil quilos, então a gente sabe que o lixo, ó, ele tem uma massa específica, um peso específico menor que a água, ele é menos denso do que a água, né, porque a água, a massa específica da água é 1, ou seja, é 1 quilo por litro, né, ou mil quilos por metro cúbico, né, uma tonela por metro cúbico, mil quilos por metro cúbico, olha quanto que é o lixo, né, o lixo é menor, né, o lixo vai ser de 450 a 600 quilos, então, se a gente tem uma ideia, o lixo, ele tem, ele é, ele tem a densidade, ele tem a metade da densidade da água, pra dizer assim, tá, então aqui você tem que fazer alguns cálculos pra dimensionar o que? A, a largura da vala, tá, da trincheira pra acomodar o lixo, tá certo? Mas eu não vou entrar nesse detalhe não, tá, porque depois a gente calcula, tá, semana que vem. Beleza, pessoal, então era isso que eu queria mostrar pra vocês, esse assunto é bem mais complexo, né, que eu só dei uma pincelada, porque na verdade aqui dá pra dar um curso de um semestre inteiro, só falando de aterro, tá bom? Certo? Vocês têm alguma pergunta pra fazer, alguma dúvida? Não, professor, sem dúvida. Sem dúvida? Tudo ok. Fechou então, pessoal, a gente se vê semana que vem, tá, é, só lembrando, tá, semana, é, segunda-feira eu vou mostrar, dia 21 eu vou mostrar lá o meu projetinho lá do Ateu, e aí na terça-feira eu vou abrir pra fazer a avaliação lá, tá, aí a gente encerra a disciplina, tá, aí dia 28 eu só mostro os resultados, né, dificilmente aqui todo mundo aqui é engajado, é bom, não tem problema, e aí eu mostro lá as menções e aí a gente finaliza, beleza? Então é isso, pessoal, bom descanso a todos, até semana que vem. Boa noite, professor. Boa noite, João. Obrigado, professor. Boa noite, pessoal. Bom descanso. Boa noite, turma. Boa noite, turma. Boa noite, turma.